A presença hoje é do artista plástico e escritor Rodrigo Brito, e a gente fala com ele. Rodrigo, você lembra a frase de um jogador de futebol que estava reclamando do sucesso inesperado de um outro colega que queria ser escalado logo como titular do time? Romário, ele falou assim, o cara chegou agora e já quer sentar na janela. Não é que você tenha chegado agora, que você tem história na arte capixaba, mas de repente você pegou simplesmente aquele painel do aeroporto e assinou aquele painel do aeroporto, quer dizer, você simplesmente pegou talvez o mais expressivo cartão postal do Espírito Santo. Como é que foi isso? Como é que foi esse trabalho? Como é que foi esse trabalho de você criar, idealizar aquele formato, a inspiração dos muralistas? Como é que você fez aquilo? Boa tarde, Sáquio. Foi uma empreitada, assim mesmo. Um dia eu estava caminhando na praia, eu moro já de Camburi, já há muitos anos, e eu caminho de manhã cedo ali, medito, faço umas coisinhas bem cedinho lá, e estava acontecendo a obra do aeroporto, estava acontecendo assim, a obra durou muito tempo, então eu estava vendo gente visitando as obras e eu pensava num momento que eu pudesse pintar uma coisa na cidade que ficasse marcado, que eu deixasse uma marca. E aí nesse momento eu tive essa ideia de procurar o aeroporto, de procurar as possibilidades de fazer isso. Infraero, no caso. Não fui direto a Infraero, procurei outras situações, até o momento que eu consegui chegar no comercial da Infraero e fazer uma proposta de fazer uma intervenção artística lá dentro. Isso foi um ano antes da inauguração do aeroporto, então essa proposta, eles deixaram eu apresentar a proposta, eu apresentei a proposta, um croquis, o croquis foi aprovado, foi para a Infraero, voltou, tiveram algumas modificações, passou por um processo de avaliação dos arquitetos da Infraero, que tem uma média nacional dos aeroportos do Brasil, do que pode e do que não pode ser feito. Então teve um processo de um ano quase para aprovação, até que se levantou a parede no aeroporto, onde seria feito o mural já com croquis aprovado, para a gente lá fazer uma simulação, então teve uma simulação e a pintura mesmo, de fato, aconteceu três meses antes da inauguração do aeroporto. Então a pintura mesmo, a execução da pintura mesmo, ela foi de certa forma rápida, comparada com todo o processo que aconteceu. Mas no seu croquis, no seu croquis, no seu esboço, você já prefigurava a temática, os elementos que iam colocar, como você colocou lá? Sim, eles tinham visto um trabalho que eu fiz para o Casa Cor, que era uma parede, que ela era toda manchada e com os ícones desenhados sobre as manchas, que eu tenho essa técnica de começar com a mancha. Usa mancha como um fundo, né? Como um fundo. Eu não começo da tela branca, geralmente eu faço a mancha e depois eu começo a pintura, surge o figurativo, muitas vezes a partir de uma coisa que eu vejo na mancha mesmo assim. Então a gente tinha essa ideia de fazer as manchas e de fazer pontos turísticos do Espírito Santo saindo das manchas dentro do que eu já estava propondo para eles, entendeu? O que eu coloquei assim, o que eu peguei de referência do muralismo mexicano foi... O que é a referência do mural? O que é a minha referência central é colocar uma mulher trabalhando no meio do mural. O elemento central do mural é um ser humano, uma paneleira, uma mulher que está ali trabalhando, o nome do mural é trabalho e confia. Então isso meio que centraliza essa questão do ser humano, do muralismo mexicano que buscou tanto isso e a centralização do ser humano e principalmente de uma mulher. Aí quando o aeroporto foi inaugurado, que se descerrou aquilo tudo, que você viu aquilo lá, me bateu bem, né? Foi muito emocionante, foi muito emocionante. Foi um momento muito corrido, né? Porque a inauguração do aeroporto tinha muita gente assim, né? Presidente, pessoal da polícia e pode entrar aqui, não pode, vem para cá, vai para lá. Mas teve um momento em que o mural foi realmente caiu... Descerrado. Descerrado, é. E aí todo mundo teve aquele... Foi um momento muito gratificante. Mas eu com a consciência também, com a humildade de saber que foi um momento em que nasceu um trabalho, né? Aquele trabalho fica ali agora, ele tem uma história para viver, né? Eu lembro daquele Santos Dumont que tem no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, que tem mais de 150 anos, acho que tem mais de 100 anos aquele desenho. Então, assim, é uma coisa para ter a longevidade. Rodrigo, qual é? Você tem uma técnica específica? Você trabalha com o quê? Com... Enquanto artista plástico, você escreve também, né? Sim, sim. Mas você tem uma técnica mais assim... Você diria que é a sua técnica padrão? Sim. De uma forma geral, as pessoas conseguem já identificar, assim, que eu uso essa mancha no fundo, uma mancha mais colorida no fundo, com o figurativo na frente, trabalho muito com acrílica. E quando eu trabalho em parede, eu uso outros tipos de materiais, assim, o spray, tinte de esmalte. Mas, de uma forma geral, o meu trabalho, ele é um figurativo sobre manchas, assim. Sim, normalmente, né? Normalmente, é. Aí a variação de temas e de cores e de formas vai sendo de acordo com o que vai acontecendo, com as necessidades que eu vou fazer. Pois é, mas aí, veja bem, é interessante a distinção que se faz hoje entre design e arte. Sim, porque o designer, o designer, normalmente, ele trabalha, ele produz uma arte sob encomenda e com alguns parâmetros. O artista, não. O artista tem um processo criativo mais livre, né? Você tem... Como é que é esse start do seu processo? Você resolve... Você tem um tema? Você parte de uma ideia? Ou você joga tinta e, a partir dali, você vai vendo o que vai surgindo de possibilidades de imagem naquele movimento seu? Geralmente, eu tenho um tema. Geralmente, eu penso o que é que eu vou fazer. Geralmente, eu vou para o quadro já com uma ideia bem pré-estabelecida do que eu vou fazer. Você anteveia, né? É, eu antevejo. Se antevejo, eu acho que é a palavra. Mas, assim, inclusive, eu acho importante que o artista pense. Eu acho importante o artista pensar antes do que ele vai fazer, sabe? Essa coisa de soltar, de você, ah, vou jogar a tinta na tela e vou ver no que dá. É um bom exercício para você captar energias e momento, e ter um momento criativo ali e tal. Mas eu acho importante, e o artista capixaba, eu acho que é um toque para a gente, enquanto artista capixaba, a gente pensar antes de fazer, sabe? Não ficar tanto ao sabor da inspiração momentânea. Ao sabor da inspiração momentânea, das coisas do mundo, eu acho que vale a pena a gente pensar. Até por isso, no final das contas, é meio que justifica você estar produzindo arte, né? Você dizer para os outros o que você está pensando, né? E com relação a cores, experiências cromáticas, você faz experimentações? Ou você combina, você procura engendrar cores, produzir cores a partir das combinações? Como é que funciona isso na sua cabeça? Sim, sim. Quando eu estudei artes visuais na UFES, eu tive uma aula de cor com o professor Orlando, que é maravilhoso. E eu tive uma excelente experiência de cor com ele. E eu gosto de misturar elementos, até eu ilustrei uma cartilha dos índios Tupi-Guarani, aqui de Aira Cruz, que foi lançada em Portugal, em Gaia, em Portugal. Foi até assim, uma cartilha financiada pelo governo federal, em parceria com o Instituto Corum, pelo projeto Espírito Mundo. Eu fiquei 15 dias lá com os índios, para poder gerar os desenhos, e a gente fez as tintas todas de materiais que eles tinham lá disponíveis. Folhas, Urucum, Pau Brasil. Tanto que todos os desenhos têm tom meio de verde, com terra e vermelho. Por ser uma cartilha indígena. Então, assim, a cor, ela tem muita importância para mim, sim. Principalmente nas nuvens que eu faço por trás, nas manchas que eu faço. No desenho em si eu nem coloco tanta cor, mas, no fundo, eu gosto muito de brincar com variações de cores, com nuances de um tom de verde passando para outro tom de verde, para amarelo. E você tem mais elementos mais recorrentes no seu trabalho? Figuras que sempre, de uma certa maneira, aparecem, além das nuvens? Tem, sim. Tem uma mulher de pescoço torto, pescoço alongado e torto, que é uma referência do Modigliani, que é um pintor italiano que eu admiro muito, que foi um personagem que meio que surgiu um pouco, assim, sem querer. Eu estava pintando no Chorinho, lá em Jardim Buri tem um Chorinho que acontece todo domingo e no começo do projeto eu ia com a tela e ficava pintando. E eu comecei pintando uma mulher na janela, esperando, e aquele pescoço alongado acabou surgindo. Tem um pouco de semiótica, assim, com o universo feminino que está mudando, está se abrindo, está se descobrindo. Essa mulher do pescoço alongado, inclusive, foi a ilustração do Corta-Gotas da Wine. Foi essa personagem que eu tenho. A presença hoje é do artista plástico e escritor Rodrigo Brito. Voltamos já. Voltamos com a presença do artista plástico e escritor Rodrigo Brito. Essa dimensão sua de escritor, onde ela se manifesta? Rodrigo, você gosta de escrever, você já tem livros publicados, como é que é? Você falou a respeito de uma ilustração que você fez para a gramática Guarani. Sim, sim. Mas ali é uma ilustração, é um trabalho ainda dentro da praia da arte plástica. Sim, sim. E a escrita? Eu tenho um livro infantil, paradidático, que é O Medo do Mato, e tenho três histórias em quadrinhos que vieram antes do livro infantil, paradidático. Uma quadrinizada por você mesmo? Uma quadrinizada por mim mesmo. Eu tive uma experiência com quadrinhos, cheguei a fazer uns cursos em São Paulo, cheguei a namorar com essa arte, mas, na verdade, eu comecei a perceber que eu queria contar a história, eu não queria desenhar a história toda como era feita no quadrinho. E aí, um dia, eu estava assistindo televisão na casa da minha mãe, almoçando, assim, e eu vi uma cena que eles, lá no centro do Brasil, não tenho certeza se é no Pantanal, eles colocavam uma jaula grande, dividida no meio, e colocavam um porquinho de um lado e servia de isca para uma onça. Aí a onça entrava na jaula, não conseguia pegar o porquinho, e no dia seguinte, eles iam lá e tiravam o porquinho e capturavam a onça. Antigamente eles matavam e, a partir daqueles momentos, eles estavam colocando umas coleiras sinalizadoras. E quando a onça se aproximava do sítio, tinha um esquema de soltar foguete e tal, para poder espantar, era uma forma de acompanhar. Mas eu fiquei pensando, poxa, coitado desse porquinho, né? O estresse que ele passou, né? E a história se passa justamente nessa noite, que a onça chega muito, né, dizendo que vai matar e que vai botar para quebrar, e o porquinho depois começa a perceber que, na verdade, ele é que está numa situação mais confortável. Então, eu falo um pouco sobre essa opressão do forte, sobre o fraco. Eu gosto de contar histórias. É uma carga metafórica, né? É, tem uma carga metafórica e eu gosto um pouco de contar dessa forma. As crianças gostam muito, já tem cinco anos que ele está sendo dotado na rede particular e na rede pública também, aqui do Espírito Santo. Já fui em várias escolas, já tive várias experiências maravilhosas. E esse é o tipo do antagonismo ou da relação opressão-opressor-oprimido que você pode transferir para várias situações, né? Sim, nas escolas públicas, nas escolas mais de periferia, as crianças sentem muito essa questão, assim, do oprimido, né? Agora, você falou a respeito da sua formação acadêmica na UFOS. Você tem identificação com alguma dessas escolas clássicas da pintura, expressionismo, impressionismo, dandaísmo, cubismo e tantas outras? Sim. Você tem algum tipo, alguma praia dessa, não sei nada melhor? Sim. Eu tento colocar numa primeira instância um artista brasileiro, que é o Portinari. Então, a Semana de Arte Moderna, que foi uma divisão... É, uma ruptura, para falar a palavra. Uma ruptura, e o Portinari estava nela. Então, assim, num primeiro momento eu chego ali, no Portinari, na Semana de Arte Moderna. E, assim, numa visão mais longa, o Picasso, né? O Modigliani, como eu comentei, tem grandes artistas que eu sigo, que eu estudo. O impressionismo é maravilhoso, né? Van Gogh não tem como dizer, assim, eu pinto muito Santa Tereza aqui no interior do estado e os quadros do Van Gogh me lembram muito Santa Tereza, acho que por causa das pedras. Então, eu pinto a cidade... Sol, céu... É, sim, eu pinto lá com referências do impressionismo e as pessoas de lá se identificam muito, porque a cidade é bucólica, então eu bebo dessas fontes, sim, dos meus mestres. Mas quando você fala de Picasso, você está falando de que fase? Porque ele teve fases, né? É, ele teve muitas fases. Ele começou, inclusive, ele era um excelente desenhista. Sim, sim, tem desenhos realistas dele quando era mais novo. Depois ele rompeu com isso, né? Eu gosto do Picasso justamente do que ele rompe, eu gosto do que ele distorce, entendeu? Sim. Muitas vezes eu penso assim, se o Picasso fosse distorcer esse colibri aqui, como seria o colibri do Picasso? Eu tento fazer isso também no meu trabalho, mas como referência, eu bebo da fonte, mas tento filtrar. Eu acho interessante que esses caras, você vê as obras deles extremamente despojadas, sim, mas, né? Um traço bem limpo, né? Bem econômico. Sim, grandes mestres, é. Mas o cara cumpriu toda uma trajetória de domínio técnico para chegar naquele dispositivo. Aí eu vejo o cara, às vezes, querer começar agora por ali. É, ele tem uma história feita. A gente tem na história da arte capítulos já muito bem escritos e muito desenhados. Eu acho que a gente vive um momento hoje em que está sendo refeito, a arte está sendo recriada de uma forma que a gente tem como bebê do clássico, mas não tem muito mais o clássico. O clássico hoje é efêmero, né? Todos os dias tem um clássico. Então, assim, essas figuras emblemáticas que estão na história da arte, elas servem para a gente ter como referência. Até muito de vida, né? Porque os artistas tiveram vidas muito parecidas. Eu estudo muito as vidas deles. Normalmente a arte os consumia, né? É. Normalmente a arte os consumia. E ficaram para a posteridade, né? É. Faz parte da carga. É interessante da arte essa interpretação de que ela se completa no olhar de quem a contempla. Maravilhoso a colocação, sim. Porque se você não tiver público, se você não tiver quem aprecia, digamos assim, o barulho do som da árvore que cai no mato é som barulho, até que alguém o escute. Verdade. Tem um tripé, né? Que é o artista, a obra e o público, né? Eles, um não vive sem o outro. O artista não vive sem a obra, que não vive sem o público, que não vive sem o artista. Então isso é uma coisa que você pintar um quadro para deixar em casa guardado não faz muito sentido, né? Agora como é que você vê, Rodrigo, essa questão de talento e técnica? Porque o cara, a pessoa pode ter a vocação, a propensão, a óbvia inclinação e uma facilidade mesmo, né? Até porque hoje já se estuda nove categorias. Até agora está se falando em nove categorias de inteligência. Sim. Uma visual, uma corporal, uma sinestésica, uma musical. Existe até a categoria de inteligência transcendental, que é uma percepção da transcendência que escapa a compreensão lógica. Como é que você vê essa questão de talento e técnica? Porque por mais que você tenha talento, a gente no canto se vê muito isso. No canto se percebe isso. O talento, mas se não tiver uma boa técnica, acaba rebentando as cordas vocais. É, no canto tem uma questão, assim, física, né? Porque a estrutura orgânica da pessoa faz com que a voz seja de um jeito ou de outro, né? Eu, Palhares, particularmente, assim, eu fui aquele menino que ficava horas desenhando. Hoje em dia eu fico horas pintando, entendeu? Então, assim, talvez a minha técnica esteja ligada ao meu talento, mas também seja uma questão de disponibilidade e vontade de ficar fazendo aquilo durante muito tempo, entendeu? E isso faz com que a pessoa fique, inevitavelmente, vá se lapidando e melhorando, né? Quando você fica horas pintando, horas desenhando, inevitavelmente você vai se apurando a sua técnica naquilo ali. A memória muscular, você tem a memória muscular que adquire, e um detalhe, um ditado definitivo sobre isso. A repetição é a alma da ciência. E do trabalho também, da vida, né? O trabalho é feito da repetição também, né? O crescimento. Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença e me congratular com o seu trabalho, que é de alta qualidade. Parabéns e muito grato pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre o meu trabalho, além de só mostrar ele visualmente. Hoje a presença do artista plástico e escritor Rodrigo Brito. Até já. Tchau. 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 Tchau.